Abertura 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 Onde foi devido coloquei minhas armadilhas? Vai, sou alto, robesfield Abertura Revelho Abertura Abertura Ah! 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 Oh! Ah! Psst! Aqui! Em silêncio. Que bom que recebeu minha coruja. Temos que ter cuidado e ficar em silêncio. O que tá acontecendo, Nath? Por que a gente tá aqui? Como prometido, investiguei o que o Harlow anda tramando. Segui os passos dele até o Cabeça de Javali. Percebi que ele estava lendo uma carta. Só consegui ver que tinha a assinatura e o selo de Victor Huckwood. E quando disse que o Huckwood e o Harlow estavam atrás de você, percebi que era a pessoa certa pra me ajudar a acabar com eles de uma vez por todas. Aquela carta é toda a prova de que a Agente Singer precisa. Por isso segui o Harlow até aqui e escrevi pra você. Preciso da sua ajuda pra recuperá-la. Por que você está tão determinada de ter o Huckwood e o Harlow? Por quê? Conheci homens como ele em Uganda. Sei o que pode acontecer se não forem detidos. É uma longa história. Prometo contar quando tivermos mais tempo. Agora vamos ao que interessa. Não podemos deixar a Agente Singer pra lá e ir direto ao Ministério? Acha que dariam ouvidos aos alunos? Só a Agente Singer pode começar uma investigação. O Ministério entra mais tarde. Vou te ajudar a achar a carta, Nath. Que bom ouvir isso. Primeiro, temos que chegar na torre. Vou ver o portão principal. Veja se encontra outro jeito de entrar. Não estou vendo nenhum guarda, mas temos que continuar em silêncio. Afinal, o Harlow está aqui. Outro O que será que isso faz? Aqui... Bom, não deu certo. Quem sabe alguma coisa mais forte. Com Fringo. Acerto. Vingar de um Leviosa. Leviosa. Há aqui ouro. Espelhados. Clássico. Incendio. Com Fringo. Aré de luz. Leviosa. Deu certo. Vingar de um Leviosa. Cá. Cá. Não! Leviosa, Vingadio Leviosa Leviosa Evelio Preciso dar um jeito de entrar na guarita e abrir o portão pra Nath Confirmo Revele-o Vingadio Leviosa Vingadio Leviosa Fim da linha Deve ter outro caminho Acho que isso deve abrir o portão De pulso Parece um momento Confirmo Clash Repulsa Confirmo Revele-o Leviosa De pulso Parece um momento De pulso Parece um momento Experiamos Accio Vingadio Leviosa De pulso Parece um momento Parece um momento Expelliamos Accio De pulso Parece um momento Expelliamos Accio Vingadio Leviosa Vingadio Leviosa Vingadio Leviosa REVELIO Revele-o T》 – Vingadio �비 Vingadio Leviosa Depulso Aresta o momento Expelliar Depulso Aresta o momento Agil Depulso Aresta o momento Akio Vingadio Leviosa Vingadio Leviosa Depulso Aresta o momento Vingadio Leviosa Depulso Parece o momento Revelio Depulso Aresta o momento Expelliar Depulso Depulso Akio Akio Depulso Depulso Revelio Depulso Aresta o momento Invento Loge Vingadio Lácio Aresta o momento Bom trabalho, já estou indo. Sabia que ia conseguir. Por aqui, eu abro a porta. Aquela é a fortaleza principal. Algo me diz que vamos encontrar o ralo e o bilhete lá dentro. Temos que ter cuidado quando… Eu os escutei. Prendam a criatura! Asaltiva! Conhece aquele hipogrifo? Devolvam essa coisa pra pegar lá agora! Pois bem, novo plano. Eu pego a prova e você liberta o hipogrifo. Combinado? É a nossa chance. Vai! Droga! Deve ter outro caminho até o telhado em algum lugar. Nath não se mete em encrenca. Revelio! Devolvo! Aparece o momento. Vingadium Leviosa! Vingadium Leviosa! Vingadium Leviosa! É raleta! Vingadium Leviosa! Ele é raleta! Vigado o Leviosa! Levioso! Não é seguro entrar por aqui. Revelio! Aparece o momento. Comprindo! Plastis! Incêndio! Espelhados! O que foi que você fez? Petríficos totales! Comprindo! Comprindo! Plastis! Espelhados! Alô, Romora! Revelio! 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 Espero que esteja sendo mais fácil para a Nath. Você vai voltar pra casa num caixão? Leve osso! Confirma! Você gosta de... Lácio! Incêndio! Confirma! Prometo que vai... Você não vai ganhar! Expediante! Comparte! Alô, rumora! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá tudo bem. Calma. Aí está você. Vamos. Tá louco, uma hora. Rápido. Parabéns essas crianças. Abadá, que dá pra... Hogwarts. Deve estar voltando de uma viagem fora de hora. Asaltiva! Vai! Será que podem nos ver do castelo? Mais rápido, Asaltiva! Isso é incrível! É incrível, não é mesmo? Incrível! Foi empolgante, não foi? Nem sabia se a gente ia conseguir escapar com vida. Não precisava se preocupar. Estava tudo sob controle. Você conseguiu achar a carta? Invoquei direto das mãos do Harlow. Mas eu não achei que ele lançaria a maldição da morte na gente. Ele não vai esquecer disso. Fique alerta. Pode deixar. O que a carta dizia? Que o Rookwood está atrás de uma fênix. Eu não sei onde ele vai achar uma. Mas também tinha ordens do Harlow para os caçadores investigarem o castelo. Já dá pra ligar o Harlow aos crimes. Vou entregar a carta pra agente Singer. Ela vai ter que fazer alguma coisa depois de ver isso. Agora, me conta. Onde você conheceu esses hipogrifos? Eu só conheci Asaltiva. A Poppy nos apresentou. Poppy Sweeten conhece um hipogrifo? É claro que conhece. A Poppy vai ficar aliviada em saber que a Asaltiva está segura. Pedi ajuda à pessoa certa. Tenho que ir. Ou a minha mãe vai ficar preocupada. Venha falar comigo depois. Vou ter muito o que contar. Vou ter muito o que contar. Soube de um bruxo que está sendo importunado pelo Harlow. Talvez ele tenha a prova que precisamos para derrubá-lo. É melhor todos nós conversarmos. Encontre-me na casa dele. Quando tiver um tempinho, passe na sala precisa. O Dick me disse que tem uma coisa para compartilhar com você. Acredito que tenha novidade sobre um duende que mencionou. Que tal nos encontrarmos na câmara do mapa para planejar os próximos passos? Regulado. 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 Com o frigo. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Incendio.